Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro e hoje a gente vamos falar sobre QA, ou Quality Assurance, versus QE, que é Quality Engineering. Então solta a vinheta e bora começar. Hoje eu estou super bem acompanhada com duas pessoas que têm propriedade para falar sobre o tema. O Marco Antônio, que além de convidado, é o nosso co-host. Então bem-vindo, Marco. Se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo. Olá pessoal, olá Mônica. Eu sou o Marco. Estou como Staff QA Engineer aqui na Zup há algum tempo, mas trabalho com qualidade de software há quase 15 anos e vamos falar desse assunto bem legal. Bora lá. E além disso, a gente está com o nosso ilustre convidado, que é o Elias. Muito obrigada, Elias, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. E eu vou passar a palavra para você se apresentar. Obrigado a você, Mônica. Olá pessoal. Eu sou o Elias. Trabalho hoje como principal engineer. Não só como QA, mas principal engineer com outras linhas, mais front-end e back-end também, com bastante desafios. Bem feliz por poder compartilhar o conhecimento e poder trocar muitas ideias e diferentes opiniões sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. E já vamos começar com uma pergunta nada fácil aí para o Elias. Aproveitando até que há um tempo atrás, alguns meses eu chamei ele para bater um papo exclusivamente sobre esse assunto. E a pergunta é a seguinte, Elias. O que é Quality Assurance e como ele se encaixa dentro do processo de desenvolvimento de software nas empresas hoje? Como está a parte de QA no dia a dia das empresas? Provavelmente a gente vai separar um pouquinho Quality Assurance do Quality Engineer agora, né? A visão de Quality Assurance nas empresas hoje é minha opinião, tá? O que eu vejo no mercado e em bastante áreas. O Quality Assurance é a pessoa que ainda é, infelizmente, vamos dizer assim, na CVS, é responsável pela qualidade. Onde os times de desenvolvimento com outras especialidades, outros engenheiros com outras especialidades, back-end, front-end, DevOps, etc. Eles ainda veem um Quality Assurance como a pessoa responsável por toda a qualidade de um projeto ou produto. Também passam muitas responsabilidades em termos de qualidade. E que também é visto como um papel que precisa ainda saber muito do negócio. Isso bem frequentemente dos modelos pré-ágil, né? Do modelo cascata, né? Interativo incremental. Onde a gente não tinha muita interação com o dono de produto ou com quem que realmente definia. Basicamente, recebia especificações. Daquelas especificações, tinha que derivar vários tipos de artefatos, né? Vários tipos de documentos. Entre eles, testes. Os testes eram os documentos mais entendíveis para o projeto. Por isso que ficou também esse estigma forte de um Quality Assurance ter muito conhecimento de produto. O que eu vejo hoje muito nas empresas, um Quality Assurance focando nisso. Produto, mais do que técnico, com muito esforço manual. Justamente pelo muito viés de produto. Isso não é visto com maus olhos, tá? É uma coisa boa, né? Na verdade. Mas é com foco excessivo em produto. Ao invés de um foco excessivo em outras áreas dentro da qualidade de software em si. No geral, muito mais focado em testes para um front-end. Para alguma coisa que consiga enxergar, né? Ou um aplicativo mobile, uma página web, uma web app. Não tanto para coisas que a gente não consegue enxergar. Como APIs, IoT ou qualquer outra interação que não tenha uma interface visual. É assim, a gente até viu a quantidade de Quality Assurance que a gente tem que possa fazer testes que não sejam no web ou mobile. A quantidade é bem mínima. Não por falta de conhecimento, às vezes por falta de oportunidade. Mesmo por questão do negócio. Daí é um pouco polêmico. O Quality Assurance, nas empresas, com esse papel, eles ainda são, para mim, o papel que não quer evoluir, no geral. É o papel que mais briga em questão de evolução para não evoluir. Onde a gente tem outros papéis de engenharia que eles estão em constante evolução. É a minha visão, tá? Por vários eventos, por várias empresas ou pessoas, parece não querer evoluir para novas linhas. Infelizmente, essa nova linha, a gente vai comentar, é uma linha mais técnica que vai muito para o lado do Quality Engineer. Então, até puxando, o que é o Quality Engineering? A gente vê, às vezes, em algumas vagas, por ser um termo razoavelmente novo, pode ficar até confuso, né? Sim. Eu tenho alguns times, né? 17 times aqui, não só de Kias, mas os times de desenvolvimento. É onde a gente fez uma mudança de Quality Assurance para Quality Engineer. Então, qual é, pelo menos, a definição que eu trabalho muito aqui? Um Quality Engineer é um engenheiro de software. Primeiro, ele sabe de engenharia de software, ele sabe sobre desenvolvimento ou back-end ou front-end. Ele realmente sabe sobre DevOps também, mas ele é um especialista em teste. Ele é um especialista em qualidade de software. Então, ele é um engenheiro de software, ele entende engenharia de software, ele entende processos, entende como os produtos são desenvolvidos. Mas ele é a principal figura na qualidade. Não o responsável, mas aquela pessoa que advoga a favor da qualidade, que ensina os outros engenheiros a como testar, melhor maneira de testar. E que também tem uma visão sobre todo o produto. Não só assim, eu vou procurar erros, eu vou tentar encontrar erros. Mas o foco maior é prevenir erros. Desde a concepção, arquitetura e testes não funcionais, eu vou tentar prevenir, tentar pensar com todos os outros engenheiros, como eu vou prevenir os riscos, os problemas que eu posso ter depois. Com técnicas de teste, com outras técnicas de desenvolvimento, mas é a pessoa que vai estar ligada para isso. Então, é mais um trabalho de prevenção no Quality Engineer. E para mim, obviamente, ele é um super técnico, porque eu sempre, aqui eu falo, pessoal, a gente é engenheiro de software. E daí dentro da engenharia de software, a gente tem especializações. Daí dentro das especializações, cada um tem o seu papel. Desenvolvedor, por exemplo, sem contar o Full Stack, porque, por exemplo, a gente não tem o Full Stack. Todo mundo é especialista. Então, tem o desenvolvador back-end, tem o desenvolvador front-end, os DevOps Engineers e tem os Quality Engineers. Bastante divisão e muito para a linha técnica, que é o que eu comentei antes do Quality Assurance, que é geralmente onde o pessoal não quer evoluir nesse sentido, né? Eu vejo muitas empresas hoje no mercado, e eu estou no mercado europeu, convergindo, indo para a linha técnica de qualidade. E daí muitas pessoas ainda... Minha visão é um pouquinho de medo, porque é difícil mesmo. A gente ser um pouquinho mais técnico, aprender, a gente erra, tem que fazer de novo. É um processo mais, sei lá, um pouquinho mental e de autoconhecimento do que outra coisa. Mas tem algumas pessoas tão resistentes a essa mudança. Mas para mim, o Quality Engineer é isso. É uma pessoa muito mais técnica, um engenheiro de software, com um grande conhecimento em qualidade, que ajuda o seu time e advoga sobre qualidade, mais do que realmente testa e encontra erros. Obviamente, ele testa e tenta encontrar erros, mas não é o trabalho primário de um Quality Engineer. Até pegando um gancho nisso, Elias, eu concordo contigo, cara. Eu acho que o engenheiro faz parte de todos os ciclos de desenvolvimento do projeto, do sistema, da aplicação. Então, ele ajuda desde o começo, desde ter uma pegada a mais no começo, apoiando desenvolvedores e até o final com o time de DevOps. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que essas expressões chaves que têm surgido nos últimos anos têm a ver com essa questão do Quality Engineer, como TDD, DevOps, Shift Left Testing, como isso se encaixa dentro do Quality Engineer, do seu ponto de vista. Dentro do Quality Engineer, e isso vem de muito tempo, a gente tem muito foco em desenvolvimento ágil hoje, certo? Só que a gente é muito focado em frameworks ágeis, que são basicamente frameworks para produto e desenvolvimento core. Como, por exemplo, Kanban e Scrum, são desenvolvimentos de gerenciamento de projetos ágeis, não específicos de desenvolvimento. O framework ágil que a gente tem mais foco em desenvolvimento, focado em engenheiros, é o XP, Extreme Programming. Dentro do XP, ele advoga por vários tipos de papéis. Muito do que a gente faz como uma linha técnica em engenheiros de software é bem proveniente do XP, por exemplo, TDD, é proveniente do XP. Detalhe, o Quality Engineer precisa saber TDD ou precisa saber desenvolver uma técnica de TDD junto com um desenvolvador back-end. Não, se souber, ótimo, porque é um conhecimento, né? Então, se ele souber, ótimo, ele não precisa, porque tem especialidades para isso. Mas TDD é muito importante, é muito importante, a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento de software, para a evolução, etc., para encontrar problemas numa fase anterior. E, para mim, o muito mais importante hoje, com relação a TDD, focando no desenvolvimento back-end, é como a gente consegue, como Quality Engineer, ajudar o desenvolvedor a entender mais cenários que ele possa colocar anteriormente nesse passo, ao invés de eu testar depois. E daí entra um outro termo que a gente está utilizando muito hoje no mercado, com esse foco, que chama Shift Left Testing. Então, tentar testar, vamos dizer assim, o grosso modo é tentar testar tudo nas fases anteriores, para a esquerda, antes do início do desenvolvimento. Eu vou fazer um gancho com TDD, mas desde a concepção do produto eu posso entender requisitos não funcionais, entender se performance é importante, se usabilidade é importante, o que é mais importante para aquilo que eu estou desenvolvendo. E eu preciso focar naquilo, eu preciso focar em encontrar o maior número de bugs na API, óbvio que eu tenho que fazer isso, mas se o foco maior da aplicação é usabilidade e performance, então esse é o meu maior foco como Quality Engineer. E, obviamente, tem um gerenciamento de risco, que eu vou ganhar coisas e perder coisas, mas eu tenho que entender isso. Isso eu vou entender desde o início do produto. E com Shift Left Testing, provavelmente muitos de vocês fazem isso, quando vocês estão lá num refinamento ou num planejamento do que vocês vão desenvolver, e eu tenho meus critérios de aceite, extremamente interessante discutir os critérios de aceite, estender eles um pouquinho para ser mais entendível, ao invés de ser apenas uma linha, descrever de qualquer maneira como vai ser aquele critério de aceite, e conversar com os engenheiros, ok, esse critério de aceite aqui, onde a gente vai testar ele? No back-end, com TDD, o teste de integração, eu vou criar um teste de API, não ligado à integração, mas um teste mais genérico, eu vou fazer isso no front-end mobile web, isso é um termo de performance, eu vou fazer performance no back-end, é só uma performance externa depois. Essa discussão tem que ser habilitada, isso influencia no TDD, influencia muito no Shift Left Testing, e esse é o cerne do Shift Left Testing para mim, ele começa quando a gente entende onde a gente precisa testar, e quando a gente vai testar. Uma outra coisa que é muito comum agora, é a questão de DevOps. Isso é uma coisa normal, em todo o passado desenvolvimento hoje, e eu já vi bastante termos assim, Q-Ops, Ops, alguma coisa com Q-A, para mim isso meio não existe, DevOps é uma prática. Obviamente a gente está inserido, assim como o desenvolvador back-end, front-end também, só que a gente não vê back-end Ops, front-end Ops, e daí eu vejo que é Ops, isso aqui é um pouquinho estranho. Mas sim, hoje em dia, qualquer pessoa que trabalha no time de desenvolvimento, qualidade, front-end, back-end, não importa, a gente precisa entender sobre DevOps, processos DevOps, como isso influencia o nosso processo de desenvolvimento, tecnicamente como implementar isso. Algumas empresas usam plataformas na nuvem, com Kubernetes, outras usam XPTO, não importa, o meu contexto, onde eu estou trabalhando, eu tenho que entender como tecnicamente, eu também estou inserindo nisso. Para mim, esses três pontos, o maior deles é o shift-left testing, e DevOps são coisas essenciais para um quality engineer hoje. Estendendo um pouquinho dentro do DevOps, o quality engineer tem que saber como manipular essas coisas, vou pegar um exemplo de Kubernetes. Se esse desenvolvimento faz deploy de aplicações em Kubernetes, o quality engineer tem que saber como criar imagem, como fazer deploy no Kubernetes, como modificar o deploy no Kubernetes, como fazer vários tipos de teste nessa plataforma, porque é o que a gente realmente tem que testar e ver possibilidades. Obviamente, se eu não tenho esse conhecimento, um DevOps engineer vai ajudar, um bank engineer vai ajudar, mas a minha mentalidade como quality engineer é, como eu posso modificar isso, e quais os atributos que eu posso modificar para prevenir algum erro, encontrar um erro mais cedo, até mesmo no deployment, do que esperar que seja feito em produção, ou numa fase posterior, e encontrar um monte de problemas que possa desacelerar meu processo de entrega. É, realmente, dá para chegar bem à diferença dos dois papéis, né? E para a gente, até mesmo concretizar mais essas duas diferenças, eu fico aqui na dúvida, um papel é melhor que o outro, ou se não, ambos podem ser integrados dentro de uma mesma cadeia de produção, como que esses dois papéis interagem dentro de um time? O que eu acredito muito é a evolução. Dentro de um time, eu acredito que, no momento que a gente faz essa diferença de visão e de aplicação, eu já passo de quality assurance para um quality engineer. Na minha visão, a visão do Elias, existe alguns trade-offs, a gente tem algumas coisas que a gente vai abrir mão, e algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Minha visão, eu vou ter que deixar essa visão totalmente voltada a produto, como quality engineer. Porque eu já tenho pessoas como o product owner, o business analyst, que são pessoas focadas nisso. Eles são o dono do negócio e produto, obviamente, eu tenho que entender, mas hoje em dia, em todos os processos ágeis, isso já está comprovado, que muita gente usa, o time tem que conhecer do produto, não o quality engineer ou quality assurance. Então, o conhecimento do seu produto tem que ser o mesmo entre todos os membros do time. Então, isso já diminui um pouquinho aquela impressão hoje do quality assurance, não, ele tem que ser o maior conhecedor do produto. Não, o time todo tem que ser o maior conhecedor do produto. Para mim, a grande chave de mudança é a linha mais técnica. Eu não consigo enxergar hoje, pelo menos na minha visão, pessoas que trabalham com qualidade de software sem, no mínimo, saber automação de teste, de uma maneira viável. Automação de teste, qualquer um pode criar, a gente vai, lê um tutorial, faz um treinamentinho, cria. E isso é uma evolução, isso é ótimo. Mas o papel maior do quality engineer é eu conseguir fazer isso de uma melhor forma, desenvolvendo um framework, desenvolvendo habilitadores, acelerar meu processo de desenvolvimento de uma maneira sustentável e que todos consigam fazer. Que eu vejo um pouquinho de erros no mercado sobre isso. Às vezes eu tenho o time, o time quer ser mais técnico, eu crio um framework, mas eu crio uma abstração tão grande que eu não preciso nem codar. Eu só escrevo uma coisinha ou outra e já faz um processo todo. E daí, quando eu dar um erro nisso, ninguém sabe da suporte, só uma pessoa sabe. Eu advogo muito contra isso. Eu falo, todo mundo tem que saber tudo o que acontece internamente e tem que evoluir esse processo. Então, para mim, a grande diferença é um quantity engineer, conhecimento de produto dele tem que ser o mesmo do time, nem superior, nem inferior. E ele é uma pessoa muito mais técnica, porque ele tem que suportar pessoas técnicas. O back-end, o front-end, por exemplo. É legal, porque eu escrevi um artigo aqui para a Zubi recente, inclusive o link dele vai estar aqui nesse podcast, que fala exatamente isso que você comentou aí, que uma carreira é a evolução da outra. Inclusive, o título é que há e que é a evolução. É onde a gente acaba tendo visões bem parecidas. ele é uma pessoa bem mais técnica, ele trabalha de uma maneira bem mais próxima ali do código dos desenvolvedores e DevOps ali no final. O delivery mantém um pouco desse viés de qualidade que ele vem do QA. Então, ele precisa conhecer do produto, assim como o time, como você falou, mas ele dá esse passinho aí em entrar nessa área técnica e eu acho isso bem interessante, isso é bem legal e eu acho que é o próximo passo mesmo da carreira. e aí fica um pouco naquela questão que você comentou do medo da galera de evoluir. Acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, deixo esse ponto claro lá no artigo que a galera precisa realmente perder esse medo e dar o próximo passo. Eu achei muito importante essa fala da Elia sobre todo mundo se responsabilizar por entender o produto. Como o back-end, por exemplo, vou criar meus testes unitários para garantir os cenários que devem ser garantidos para obedecer a regra de negócio se eu não conhecer bem o produto que eu estou atuando. Muitas vezes eu vejo que alguns times têm a mentalidade que assim, ah, o QA é que é o responsável de ser o guardião da qualidade do projeto, de escrever todos os cenários, mas não é muito bem assim. Todo mundo no time tem essa responsabilidade de entender totalmente o que está acontecendo. E o que acontece, né, do vador back-end, né, ele não entender tão bem daquele requisito, assim como o time, isso vai ser um problema depois. Sempre vai ser um problema depois, sempre vai ter que fazer um fix de alguma coisa, porque se ele não entendeu que é a primeira pessoa que implementa aquilo, o time todo não entendeu o que tem que ser feito. E tem os pensamentos mais críticos, que é assim, ah, não, tudo bem, se eu não pegar esse cenário aqui, depois o QA pega. Exato, é. Não, não é isso, né, a gente tem que ter a responsabilidade de passar para frente algo que esteja assim, ó, 100% testável, tudo bonitinho, né. Tem um mantra que eu levo para os meus times, que é a qualidade e a responsabilidade de todos. E aí, negociar. Todo mundo tem que trabalhar pensando nisso, e eu acho que quality engineer, ele está para ajudar, mas é esse ponto de que todo mundo tem que saber, tem que participar da parte de qualidade do desenvolvimento é essencial. Sim, eu tenho um fato interessante que aconteceu hoje comigo, é um quality engineer de um time ficou doente, tinha que ser feito uma verificação que eles fizeram um upgrade de uma versão deles, e como o quality engineer estava doente, eles precisavam fazer aquilo naquele dia, eles me chamaram para uma reunião, eles podem entrar em uma reunião com o PIPOS, o product owner, Elias, olha só, o fulano está doente e tal, a gente precisa fazer essa verificação, pode fazer para a gente? Falei, olha, legal, posso, sei como fazer, mas não vou fazer. Tem esse termo de educação, porque vocês sabem como fazer, então eu perguntei para eles, por que o quality engineer tem que fazer isso se ele está doente? Por que o engenheiro de front-end ou de back-end não pode fazer? Eles sabem, quais o produto conhecem, eu apertei para os engenheiros, você sabe como fazer? Sei, às vezes é uma educação até do próprio product owner do que dos engenheiros, às vezes os engenheiros podem fazer, eles são super abertos, mas vão fazer até um negócio diferente, mas às vezes os product owners tem esse estigma também, não, o engenheiro de qualidade só trabalha com teste, só ele que vai fazer as verificações, não é o back-end ou front-end. Front-end só vai fazer a parte visual, não vai fazer mais nada. Tem todo um processo educativo nosso como quality engineers também para isso, para o produto. Bem legal, cara. Agora um assunto que também está na moda que é a questão da inteligência artificial. Como que você vê o papel da inteligência artificial dentro do papel de qualidade, dentro das atividades de qualidade, principalmente do quality engineer dia a dia? Eu vejo como um super acelerador, não que ele vá roubar o papel do engenheiro de qualidade, ou qualquer papel de desenvolvimento. Óbvio que qualquer evolução nesse sentido, indiretamente no futuro pode acabar com algum tipo de profissionais, eu não acredito que vai acabar com os quality engineers. Mas eu vejo muito positivo, por exemplo, gerar código mais rápido, usar a inteligência artificial para fazer análise de como eu posso melhorar o meu código para ser mais rápido, para prevenir erros, para fazer análises futuras de possíveis erros. Então, por exemplo, eu rodo teste de regressões todo dia ou todo mês, ou três vezes por semana, eu consigo ter IAs que podem analisar aquilo e, olha, tu teve uma issue três meses atrás e tu teve essa igual e ele mesmo faz o correlacionamento e consegue te dizer, olha, três meses atrás teve isso, agora teve isso, essas foram as mudanças, isso foi o que foi aplicado, essa foi a versão, eles conseguem te dar toda a análise sem precisar ficar olhando logo e fazendo a análise direto. E uma coisa para mim muito importante que a gente pode utilizar em inteligência artificial é nas técnicas de teste. As técnicas de teste já resolvem, mas a inteligência artificial pode te dar uma maior análise. O passo mais importante de todos é prevenção e análise de riscos. Então, o nosso trabalho como Quality Engineer em geral é prevenir riscos. Não só prevenir riscos, mas quando acontece um risco, como é que a gente vai mitigar esse risco? A gente vai aceitar, mitigar, vai fazer o quê? Isso é um trabalho bem tedioso porque envolve vários agentes externos e é um trabalho que a gente tem que focar e uma IA pode facilmente e rapidamente conseguir dar um resultado para nós e nos recomendar o que seria o maior possível cenário de risco, o que nós poderíamos fazer e daí a gente pode tomar uma análise ou ir mais a fundo no que a gente precisa. Eu acho muito legal, muito interessante. Tem várias startups sobre IA com testes. A gente tem até pessoas conhecidas na área de teste mundialmente nessas startups tentando ajudar essas IAs. Eu só vejo de uma forma positiva. Cada vez mais, vamos dizer assim, que muitas empresas estão no começo. Eu vejo daqui a mais dois anos, no máximo três, ser uma parte do nosso dia a dia. Utilizar as IAs para teste como aceleradores para o nosso trabalho. Eu tenho algumas experiências com relação a IA com testes e uma delas que foi bem bacana, estava ajudando no desenvolvimento da ferramenta que era sobre self-healing. O Quality Engineer acabava tendo alguns testes, alguns scripts que falhavam por alguns motivos banais ali. Não eram para ser considerados falhas porque mudou o ID de um campo, mas o campo permanece na tela. Mudou uma cor, mas a cor não era para impactar os resultados do teste. E o self-healing acabava tendo algumas interações com o script para corrigir esse tipo de erro, de mudança. E aí o teste acabava passando, que ele deveria passar mesmo porque o objetivo do teste da validação não foi modificado. E com isso tinha um baita ganho de performance na entrega porque a gente não precisava parar tudo, ver o que quebrou, corrigir e tudo mais. E tem também a parte de planejamento de testes, onde a gente tinha algumas situações onde a gente colocava algumas entradas e ele levantava. E aí entra um pouco nisso que você comentou sobre as técnicas de teste. Levantava ali quais testes seriam necessários para cobrir determinados casos, determinadas situações. Eu acho bem legal que a inteligência artificial no geral, ela deve entrar com força não só na qualidade, mas para todo o desenvolvimento mas na qualidade também vai ter um ganho muito grande aí. Então é uma dica, obviamente a gente vai usar as IAs para nos ajudar, mas o principal é a gente entender o que a IA faz por parte dos planos. Não 100%, mas por exemplo, eu preciso de uma análise combinatória. A IA vai dar isso em milissegundos, ao invés de eu passar 10 minutos tentando fazer uma análise combinatória. Mas eu preciso entender como se faz uma análise combinatória para entender pelo menos ok, a análise combinatória é isso e isso é aquilo, ele pode dar x resultados, ele vai diminuir a quantidade de resultados que eu posso ter e vai sempre botar no trade-off. Tem 80, 90% de cobertura, 10% não, mas esse 10% vai ser 1% do que pode ter de falha. Então entender os resultados que posso, não só confiar 100% na IA dar resultado, eu vou seguir cegamente. Cara, e alguns tipos de testes que ganharam muita força nos últimos anos como mutation, contract testing, como que eles impactam na tarefa do dia a dia dos Q-Rigs para você hoje? Por exemplo, mutation test. É muito usado hoje para a parte de desenvolvimento de teste unitário e integração, né? Então eu consigo fazer uma mutação no meu código, ele identifica o que poderia ser de entrada e saídas, ele mesmo muta essas possíveis variáveis que eu estou usando e me dá ok, aqui faltou uma cobertura aqui, faltou uma cobertura lá. A mesma coisa pode ser usada para os frameworks de teste ou para o que a gente desenvolve de teste. A gente também faz muita partição de equivalência que vai ter resultados diferentes porque a gente faz esses testes limites, alguns limites entram, alguns estão fora e a gente tem os dados diferentes. A gente pode ter muito benefício de cobertura não só na parte do back-end em unit test integration mas qualquer outro tipo de teste que a gente fala que são testes de qualidade de engenheira às vezes. Um teste que vai fazer uma integração maior com outros sistemas ou mesmo no front-end que a gente faça alguma coisa, ele vai ajudar também. Eu só vejo benefícios usando ferramentas que são primariamente focadas para outros engenheiros, né? Mas é interessante a gente conseguir entender o quanto isso é válido e aplicar para o nosso meio. E sobre o contract testing? Contract testing eu tenho uma visão bem diferente no geral porque eu tenho uma visão bem diferente. Eu só preciso de contract testing pelo menos a minha visão e a minha visão de aplicabilidade e de experiência. Preciso de contract testing se eu tenho agentes externos que eu não controlo. Agentes externos que eu não controlo estão fora da minha empresa não dos times. Estão fora da minha empresa. Eu não controlo então eu preciso de um teste de contrato para explicar. É esse meu contrato aqui. se eu tiver um campo a mais que é obrigatório vai quebrar toda a minha infraestrutura. Vamos dizer um exemplo clássico. Eu trabalho em uma startup de vender passagem aéreas. Então a startup de vender passagem aéreas comunica com todas as APIs de várias empresas aéreas. Então se uma empresa aérea introduzir um novo campo obrigatório acabou com toda a minha funcionalidade porque vai falhar eu vou ter que entender porque aquilo falhou resolver e botar no ar de novo. Se eu tenho um contract testing para isso antes eu já estou toda hora pingando e vendo opa mudou entrou um campo novo que é obrigatório. Um opcional beleza entrou um campo novo obrigatório ou mudou um novo path parameter etc. Isso é super importante daí traz muito benefício. Se eu estou no desenvolvimento dentro da minha empresa que já tem uma governança de APIs talvez eu não precise de teste de contrato. E geralmente quando eu tenho uma governança de APIs pela minha experiência as empresas elas colocam até gente se vocês tiverem um breaking change vocês vão criar uma nova versão de API. Então vai ser um V2 V3 V4 V5 e eu não vou ter quebra de contrato nos consumidores porque eles vão estar usando o V1 em vez do V2 e esse outro time que criar um breaking change e criar um V2 vai informar a gente na V1 tem isso a gente implementou uma coisa nova agora tem a V2 entrou isso CPF query qualquer coisa assim eu tenho essa comunicação interna eu tenho essa governança eu não consigo ver tanto benefício internamente dentro dos times de desenvolvimento da empresa criar teste de contrato mas sim se a gente consome alguma coisa por exemplo trabalho num banco e eu tenho uma pay de integração de terceiros um pay varies que é uma verificação de saldo para o sistema americano cara é ótimo criar um teste de contrato porque eu não controlo essa API e ela pode parar todo o meu sistema de verificação dessas contas então isso vale muito mas dentro eu preciso comunicar que pagamento com sistema de aprovação já tem uma governança para definir aquilo talvez não vou ganhar tanto a velocidade e não vai ter tantos benefícios de implementar o teste de contrato quanto em agentes externos então essa é a minha opinião obviamente tem vários tipos de opiniões as pessoas adoram contrato teste vamos implementar mas precisa esse é o meu muito termo com muitos times aqui hoje em dia meus times chegam assim nossa visual regression testing eu tive recentemente isso cara a gente precisa é o nosso foco o nosso foco o que que é? é APIs então o visual é foco não o cliente vai deixar vai parar porque o campo saiu do lugar ele deveria estar na direita agora o campo está embaixo é feio pra cacete mas vai parar alguma coisa? não claro então não é a nossa prioridade muitas vezes a gente fica querendo aplicar conceitos tecnologias em alguma brechinha ali que a gente encontra no nosso dia a dia só que tem que ter muito controle pra tomar esse tipo de decisão do que colocar dentro da nossa stack porque é mais esforço e se o esforço não vale é melhor não fazer do que tentar implementar alguma coisa que seja até interessante seja legal o mercado está fazendo mas pro nosso contexto não seja não tenha tanto benefício isso vale pra tudo a gente precisa ver se realmente aquilo que a gente quer fazer se encaixa ali no nosso contexto porque não basta ter funcionado no vizinho aqui pra gente faz sentido então a gente precisa pensar bem e fazer estudos sobre isso esse eu vejo que é um grande problema dos quality engineers agora quando os quality engineers trocam essa chave ah realmente eu sou um engenheiro e tal tô ligado no que tem no mercado eles querem aplicar tudo que tem no mercado dentro nem sempre é válido eu vejo uma coisa boa mas tem esse parar e pensar gente preciso disso traz benefício então beleza o mercado faz essa empresa faz mas no nosso contexto a gente não precisa talvez a gente faça coisas que nos outros mercados também não façam sentido no contexto mas é uma coisa boa mas a gente tem que pensar gente e é uma dica não sigam o último framework do mercado não tentem aplicar nada sem fazer provas de conceitos sem entender o porquê uma coisa bem pessoal também sobre teste de front-end muito quality engineer hoje olha assim nossa eu vou tentar evoluir tô fazendo sei lá em selenium tô fazendo lá em algum framework pra fazer teste de front-end web e daí tem o cypress nossa cypress é super training é fácil de usar é legal sim tem vários benefícios mas assim cara não troca pro cypress ou não troca pra selenium ou não vai pra playwright sem testar todas as possíveis ferramentas e ver qual que vai se adaptar melhor ao seu processo de desenvolvimento não vá só porque o mercado tá mostrando porque tem muito marketing hoje em dia em ferramentas de teste existem muito marketing igual existe marketing no instagram que a gente vê propaganda etc hoje existe pra ferramenta de teste talvez uma ferramenta que uma galera tá comentando pra ser training tem muito marketing por trás talvez não seja tão boa assim falando isso porque é muito importante a gente faz muito isso a gente já teve vários problemas tentar pegar ferramentas do mercado e só adaptar ao invés de fazer prova de conceitos tentar levantar todos os requisitos que eu preciso que a ferramenta precisa me dar pra eu poder realmente utilizar ela e isso é um problema grande dos que eu tava falando né é legal ver essas coisas do mercado e tentar usar mas com cautela é criar um filtro né até assim uma dúvida você já falou isso lá um pouquinho no início mas você acredita que o QA é ele é o futuro do QA ou ainda existe um espaço pro QA ainda existe a longo prazo no mercado eu não acredito que exista a longo prazo mais no mercado eu vejo que o mercado brasileiro tá praticamente nesse termo extinto porque muito tá se mudando do papel do QA pro papel mais técnico a nomenclatura ainda é QA pra mim seria interessante trocar essa nomenclatura e tudo quanto é lugar pelo menos tem essa transição né mesmo chamando Quality Assurance é a gente tá indo pra uma linha mais técnica um pouquinho aqui na Europa ainda tem bem pouquinho de uma base de testador manual que já tá sendo extinto também e tem um problema aqui intermediário que eu vejo muito porque entrevisto bastante pessoas é eu tenho um Quality Assurance que ele tá transitando pra um Quality Engineer só que ele tem todos aqueles conceitos antigos ainda enraizados ele tá evoluindo mas não quer dizendo gente olha só o que tu tá fazendo é excelente mas tem essa melhor forma ele não não, não essa é a melhor forma e eu não vou fazer porque sempre funciona dessa forma aqui óbvio que isso envolve conhecimento isso envolve um pouquinho de treinamento paciência porque nada é fácil nesse termos técnicos essa evolução focando na pergunta que é o futuro que há é analisando o mercado a maioria das empresas eles querem uma pessoa de qualidade mais técnica porque a gente tem que estar inserido no time de desenvolvimento ajudando os outros engenheiros a testar a entender sobre qualidade de software e cada vez menos vai ter espaço pra um Quality Assurance que a gente tá comentando aqui que é uma pessoa não tão técnica e com muito viagem de produto eu também tenho uma opinião bem parecida quando ele é sobre esse assunto o que é ele é de fato a evolução do que há então na carreira do engenheiro ele vai seguir ali ele começa como que há e deve seguir pra engenheiro pra poder dar o próximo passo na carreira ali pra evoluir acredito que vão ter pouquíssimas vagas porque vão ser casos raros pra que há vão ser posições extremamente pontuais ali e também elas podem ser muito focadas em pessoas no início de carreira é quando a pessoa entra numa empresa ao invés de já chegar colocando a mão na massa ali como engenheiro a empresa opta por dar uma base de qualidade um pouco mais forte pra aquela pessoa então ela acaba atuando ali no início da carreira os primeiros meses ali primeiro ano da carreira com uma pegada mais de que há mas a tendência é evoluir a tendência é que essa pessoa no médio e longo prazo já se torne um engenheiro pra que consiga agregar todo o valor aí que o engenheiro consegue agregar no ciclo de vida do desenvolvimento até mesmo pra gente fechar vocês falaram sobre essa evolução de carreira eu queria ouvir de vocês dois como que as pessoas que as podem se preparar pra essa evolução de carreira e se vocês têm sugestões de estudos conteúdos pra seguir esse caminho a gente tá falando que o que é ele vai numa linha mais técnica então obviamente entender sobre código é importante eu diria mais do que entender sobre os frameworks que a gente tem no mercado vamos falar até de ferramentas ou bibliotecas o Russia Assured Selenium Cypress etc é aprender sobre fundamentos de código boas práticas de desenvolvimento e design patterns por quê? não importa a biblioteca ou ferramenta que eu vou utilizar elas vão nascer e vão morrer sim com muita frequência mas as boas práticas de código padrões de projeto e boas práticas de desenvolvimento sempre vão estar lá presentes então eu vou conseguir evoluir muito melhor os meus testes criar um codebase eu vou ter uma ajuda melhor dos outros engenheiros com esse foco o que se preparar também no geral não precisa seguir 100% das coisas que tem no mercado obviamente é interessante estudar porque a gente vai precisar um dia mas é tentar focar no que qual é o meu contexto por exemplo o meu contexto hoje é muito teste de API e muita integração com deploy na nuvem usando plataforma em Kubernetes então o Common Quality Engineer como é que eu posso contribuir para isso? obviamente eu tenho que entender sobre APIs não só criar teste mas entender até desenvolvimento de APIs e tenho que entender o que é esse tal de Kubernetes o que é essa parte de infraestrutura como é que ela funciona não preciso ser o engenheiro que vai implementar isso mas eu tenho que entender qual é o meu papel naquilo o que eu vou influenciar naquilo esses são os passos mais importantes dentro de um termo técnico dentro do termo de produto é seguir com todo o time de desenvolvimento para tirar aquele estigma do Quality Assurance é ainda visto como a pessoa que mais conhece o produto hoje não Quality Engineer ele entende o produto também quanto qualquer outra pessoa do time de desenvolvimento e esse tem que ser o foco provavelmente do quadro de engenheiro para a gente ter um viés mais técnico e poder ter oportunidade de trabalhar mais tecnicamente do meu lado aqui do meu lado aqui o que eu sugiro é que para aqueles que estão começando na carreira agora para aqueles que estão entrando na área de qualidade comecem pelo básico então um livro fantástico é o Agile Testing Condensed que é um livro condensado do Agile Testing da Lisa Crispim é um livro bem legal para quem está entrando na área para entender como funciona o papel de qualidade dentro de times ágeis um outro livro que eu gosto muito o Engenharia de Software Modern ele não é tão profundo na prática passa superficialmente por todas as etapas ali do ciclo de vida de desenvolvimento é bom a gente saber como funciona da concepção do início do desenvolvimento até o final então esse livro eu acho que ele é bem legal para a gente entender como funciona e aí entrando nessa parte da mais técnica mesmo é aquela questão de o que ele vai acabar codificando uma hora ou outra ele vai programar é estudar boas práticas programação estudar algoritmo estudar lógica de programação porque a gente hoje é muito focado em linguagens e a gente acaba perdendo um pouco da essência então a gente precisa começar pela base independente da linguagem que vai programar se é Java Kotlin JavaScript Python o que for comece pela base tem aquela trilogia do código limpo ela é bem legal o codificador limpo e a arquitetura limpa então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses três três livros aí para poder pegar um pouco dessa base e além disso seguir referências seguir criadores de conteúdo por exemplo o Elias o Elias está sempre publicando conteúdos bem legais bem bacanas na internet Twitter LinkedIn tem até um livro dele sobre as ferramentas de teste depois o Elias puder até fazer a propaganda dele para a gente tem mais outras pessoas a Rafaela Azevedo o Paulo Gonçalves também que são excelentes que o Isa a Rafaela agora ela já está um pouco mais acima mas são pessoas que produzem conteúdos muito bacanas sobre a área então vale a pena seguir também para a gente poder ver o que tem de tendência no mercado mais uma vez não para pegar e copiar mas para avaliar se encaixa no contexto e usar com parcimônia o que for necessário o que for possível fechou pessoal muito obrigada pelas sugestões que vocês disseram aí esse tema que a gente trouxe hoje é super relevante porque é uma movimentação de carreira e uma tendência do mercado a gente tem que ficar ligado sobre o que está acontecendo ainda mais quando envolve a nossa carreira e o nosso futuro então muito obrigada pela participação de vocês em mais um episódio do nosso subcast vários ensaios importantes surgiram no nosso papo hoje e lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre os participantes desse episódio todas as redes sociais vão estar na descrição desse podcast assim como todas as referências de livros etc que foram citados aqui valeu Elias obrigado pelo papo foi muito bacana show obrigado gente obrigado pelo convite foi muito bom e não se esqueça de seguir o nosso subcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais que é arroba zoopnovation então muito obrigada e até a próxima tchau 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 tchau